Seja muito bem-vindos, hoje vai ter um leilão super mega hiper especial pra vocês, né? Olha só o tamanho dessa arábico, né? Vai ser uma das plantas do leilão. Nós temos também aqui uma mudinha da pendente, né? A muda da pendente aqui pra vocês, olha só. Temos uma anaconda, anaconda aqui, ó, e ela, pelo que eu tô vendo aqui, ela é meio black, né? Escura, anaconda, lindíssima. Temos hoje também no nosso leilão uma Spider-Man, linda, com vários galhos, ó. Perfeita, uma Spider-Man. Temos também uma variegata vodka, olha só como é linda. Só essas folhas dela já são lindas. Temos um enxerto da Caroline, né? E temos também uma muda adulta da nossa querida Medusa, né? Tá aqui a nossa Medusa, que vai pro leilão de hoje. Leilão especial, terça de carnaval, tá bom? Então, não deixem de participar, porque hoje o leilão tá muito especial. Olha só. Medusa, enxerto da Caroline, perfumada, tá? Aqui temos uma variegata vodka, lindíssima. Temos um Spider-Man, top das top das top. Olha só qual a formação de galho dela, muitos galhos. Temos uma anaconda, lindíssima. Temos uma pendente e temos um arápico gigante, né? Tanto que arápico gigante. Então, pessoal, hoje tá demais, hein? Vamos que vamos. Nosso leilão começa às 20h30, às 8h30.